Você conhece alguém que passou pela perícia no INSS e teve o seu benefício negado e ainda que se sentisse incapacitado para trabalhar, teve que retornar ao mercado de trabalho? Pois é, isso é muito corriqueiro. E no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre como você pode garantir o seu benefício previdenciário. Acontece com muita frequência do segurado do INSS solicitar o seu benefício previdenciário por não conseguir mais trabalhar, por precisar fazer um tratamento médico e para tanto precisa receber o auxílio-doença ou mesmo ser aposentado por invalidez. Mas como tem o seu benefício negado, ele deve se socorrer ao Poder Judiciário onde será submetido a uma nova perícia para que então o juiz determine que o INSS conceda, implante o benefício por incapacidade. Ocorre que desde o indiferimento do benefício lá no INSS até a sentença em que determina a implantação do benefício, é um longo calvário e muitas vezes a pessoa por não ter outra renda, não ter outros meios de sobrevivência precisa às duras penas voltar a trabalhar ainda incapacitado, ainda que isso coloque em risco ainda mais a sua saúde, o prejudique ainda mais. Nós sabemos que não há outra forma, a pessoa geralmente precisa voltar a trabalhar. Para ajudar os juízes a decidir de forma favorável ao segurado, a Turma Nacional de Uniformização editou a Súmula 72. Acompanhe comigo o que diz essa súmula. É possível o recebimento de benefício por incapacidade durante o período em que houve exercício de atividade remunerada, quando comprovado que o segurado estava incapaz para as atividades habituais na época em que trabalhou. Então, veja bem, o que acontece? Você faz um requerimento administrativo e lá no INSS seu benefício é negado. Aí você entra num processo judicial e faz uma perícia judicial. E nessa perícia fica constatado que você realmente estava incapaz desde a data que você fez o requerimento lá no INSS. Aí o INSS vai negar que você voltou a trabalhar, você pode então voltar ao mercado de trabalho, não tem por que receber o benefício. Aí o juiz tem a oportunidade de se utilizar dessa súmula da TNU, que você trabalhou as duras penas durante o processo, que é amoroso que o INSS entra com inúmeros recursos protelatórios para te pagar quanto mais tarde melhor, sob o ponto de vista dele. Então, o juiz, ele tem a oportunidade de aplicar a súmula 72 no momento da sentença para que você receba o auxílio doença ou aposentadoria por invalidez desde a data que você fez o requerimento lá no INSS. Mas acontece que os juízes, eles têm um certo receio em aplicar essa súmula. E é por isso que o STJ está julgando o tema 1013 para decidir se o segurado que retorna ao mercado de trabalho para garantir a sua dignidade, para garantir a sua sobrevivência e a sobrevivência da sua família, tem direito a receber esses valores atrasados. Por isso, todas as ações concernentes a esse tema estão suspensas para que o STJ determine como os juízes devem decidir em casos como esse. A dica do dia para você que está passando por uma situação como essa, que está incapacitado para o trabalho, mas teve que retornar por conta de necessidade para garantir a sua sobrevivência, que você continue fazendo o seu tratamento médico, que você continue buscando laudos, separando documentação, separando seus receituários, porque judicialmente você terá que comprovar que trabalhou as duras penas somente para garantir a sua sobrevivência. Quando esse momento chegar, você terá toda a sua documentação já pronta. Eu espero ter te ajudado com as dicas de hoje, bem como com as dicas que demos ao longo de todo esse ano de 2019, com as nossas postagens semanais, com as lives que fizemos, com todo esse contato que tivemos com os nossos seguidores, com as pessoas que nos acompanham, com clientes, com amigos, com familiares. Foi muito bom passar esse ano de 2019 com vocês. Nossos votos é que você tenha um 2020 cheio de esperança, de pé, de saúde, e que se alguma coisa acontecer, que você não perca as esperanças de se socorrer ao INSS, se socorrer ao Poder Judiciário, para haver concedido o direito que você tem. Até o ano que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho